Olá pessoal, tudo bom? Vamos hoje falar aí de uma super novidade, tá? Nosso canal aí, o canal do Tartarugo, sempre trazendo novidade para vocês. Hoje a gente vai mostrar para vocês aí como fazer pilar colunas redondas de forma bem rápida, bem prática, bem econômica. Tá? É o Fast Tube. Um abraço do Tartarugo. No vídeo de hoje, estamos muito empolgados em apresentar uma ideia inovadora que está revolucionando a construção de colunas de concreto, o Fast Tube Vertical Concrita e Columform. Se você é da área de construção ou está pensando em construir, este vídeo é para você. Vamos explorar como o Fast Tube pode facilitar e agilizar seu projeto, além de economizar tempo e custos. Fiquem conosco para descobrir tudo sobre essa tecnologia incrível. O Fast Tube é um novo sistema projetado para facilitar a construção de colunas de concreto verticais, sendo uma alternativa aos métodos tradicionais. A seguir detalharemos o seu funcionamento. Acompanhe conosco. O Fast Tube é um tubo flexível feito de tecido de poliéster revestido com poliuretano, que é leve, fácil de manusear e transportar. Ele é projetado para ser usado como uma forma temporária para a construção de colunas de concreto verticais. Seu principal objetivo é simplificar e acelerar o processo de moldagem de colunas, além de reduzir os custos e o tempo de construção. Antes de instalar o Fast Tube, é necessário preparar a base onde a coluna será construída. Isso inclui escavar e nivelar a área, bem como instalar qualquer reforço necessário, como vergalhões. O tubo é desenrolado e cortado no comprimento desejado. Em seguida, é posicionado verticalmente no local onde a coluna será construída. Uma das extremidades do tubo é presa ao topo da forma de fundação, geralmente com grampos ou outro método de fixação. O tubo é então esticado até a altura necessária e fixado na parte superior, geralmente com suporte temporário para garantir que fique estável e na posição correta. Com o Fast Tube instalado e seguro, o concreto é então despejado dentro do tubo. Devido ao material flexível do tubo, ele se expande levemente para acomodar o concreto enquanto mantém a forma cilíndrica desejada. O concreto é colocado em camadas e compactado para garantir que não haja bolhas de ar e que a coluna fique sólida e uniforme. Após o concreto ser despejado, é necessário esperar o tempo de cura adequado, que pode variar dependendo das condições climáticas e do tipo de concreto usado. Uma vez que o concreto tem endurecido suficientemente, o Fast Tube pode ser removido. Diferente das formas tradicionais de madeira ou metal, o Fast Tube é cortado e retirado facilmente, sem necessidade de desmontagem complexa. O material do Fast Tube é leve e pode ser facilmente transportado e manuseado por uma ou duas pessoas, reduzindo a necessidade de equipamento pesado. A instalação rápida e a remoção simples do Fast Tube ajudam a acelerar o processo de construção, resultando em economia de tempo e mão de obra. Devido ao material do tubo, a superfície da coluna de concreto tende a ser mais lisa e uniforme, reduzindo a necessidade de acabamentos adicionais. O Fast Tube pode ser cortado no local para se ajustar à altura exata necessária, proporcionando flexibilidade no projeto. Como o Fast Tube é descartável e não requer desmonte, há uma redução significativa de resíduos em comparação com formas tradicionais de madeira. E assim encerramos mais um vídeo em nosso canal e esperamos que este vídeo tenha sido informativo e inspirador para você, e para os profissionais da construção civil. Embora até o momento deste vídeo não tomamos conhecimento de produtos similares ao Fast Tube vertical concrita e colunforme comercializados oficialmente no Brasil, nossa intenção foi mostrar como inovações como esta podem transformar o setor, oferecendo soluções eficientes, econômicas e inspiradoras para nossos projetos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre inovação na construção, deixar seu like e compartilhar com seus colegas de profissão. Para dúvidas e sugestões, entre em contato conosco pelo direct do nosso Instagram AndersonFranco010. Estamos aqui para ajudar você a construir com mais inteligência e eficiência. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri